Mais um acidente de trânsito é registrado em Pontes e Lacerda, desta vez no Anel Viário, que fica situado na BR-174 envolvendo um motociclista. A moto que se envolveu no acidente é uma BROS 160 cor azul. De acordo com as informações preliminares que chegaram à nossa equipe de reportagem, este motociclista que trafegava aqui pela BR-174 adentrou o Anel Viário em Pontes e Lacerda, perdeu o controle da direção da motocicleta e colidiu contra este poste que fica aqui no Anel Viário em Pontes e Lacerda. Após o impacto da colisão, a parte inicial do poste ficou danificado, bem como a motocicleta BROS 160. As informações preliminares que chegaram à nossa equipe de reportagem constam que após ele perder o controle da direção, ele caiu ao solo e teve um ferimento na sua perna esquerda. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar rapidamente deslocou até o local, realizou todos os procedimentos de primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital Vale do Guaporé para os atendimentos médicos. Nós conversamos com o Sargento Ítalo, da 8ª CIBM, que falou a respeito da equipe do Corpo de Bombeiros, bem como os atendimentos de primeiros socorros e o estado clínico da vítima. Nós fomos acionados para essa situação de um motociclista que colidiu ali na rotatória, ele teve problemas mecânicos na moto, conforme ele mesmo falou para a nossa equipe de resgate, e veio a colidina a um poste. E a gravidade era uma exposição óssea que ele tinha na perna esquerda, então foi preciso fazer um curativo ali, uma limpeza da ferida, com bastante sangramento. A gente fez o curativo necessário, imobilizamos ele na maca e trouxemos aqui ao hospital. Está consciente, está estável, mas precisa cuidar desse ferimento através dos cuidados médicos. Meia hora antes desse atendimento, nós já havíamos deslocado para um acidente envolvendo moto e carro, ali no bairro Residencial Vera. Foi uma coisa bem rápida, a gente deslocou lá, a vítima estava bem, e mobilizamos ela. Ao chegar no hospital, fomos acionados para esse rapaz que colidiu no poste ali na rotatória da entrada da cidade. Sargento, além da fratura na perna ali, algo mais foi constatado? Nada mais grave, somente escoriações, mas o ferimento mais grave dele é na perna esquerda. Ele apresentou algum indício, Sargento, mesmo de forma preliminar de embriaguez? Ele conversou, permaneceu conversando com a gente bem consciente, a princípio nenhum sinal visível de embriaguez. Ele informou que até mesmo houve o rompimento da corrente da moto, na qual ele perdeu o controle e veio a colidir com o poste.